Logo após, o Jornal da Zimbo não perca mais um episódio desta emocionante história. Aceito que meu pai seja gay, mas não quero ver a cara dele nunca mais. Ah, que bom. São pior que qualquer mentira. Pior. Pois eu vou perseguir você até me pedir desculpa. Como quiser. As tontas não vão ao seu. Hoje, às 21 horas.